Fala galera, Marcos Nera, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush. Bom, Trova Bastion, meu dropzinho aqui na minha base, só esperando cair. E vamos sair pelo mapa por aí, né, galera? Procurando base pra raidar, bem. Então é isso, Platinoz, vamos lá. Olha, galera, tinha saído pra... Olha o Platino aqui, Luciano. Toma, meu rival, bosta. Platino, respeito, Alfa, bem. Acho que eu tava digitando, ó. Platinoz, tava digitando aí, Platinoz. Acho que nem sabe como que morreu. Acho que eu vou jogar tudo fora, é pedra, sei lá o quê. Vou jogar tudo fora isso aqui. Vou pegar mesmo só pra... Pra não ter dó, né, Trova? Porque agora não tem mais dó desses Platinoz, não. Olha o silenciador aqui, ó. Meu Deus. Vou jogar fora isso que eu vou pegar. O silenciador eu vou pegar, né, Trova? Beleza, vambora. Agora eu vou farmar um pouquinho de madeira aqui agora pra colocar nas forves ali, né, bem. E também fazer Jarvan, né, galera? Acabei achando um pouquinho, uma base pequenininha ali pra raidar. Base pequena, né, Trova? Mas, como já tá afim de Wipe, né, Trova? Então essas bases pequenas aí já tá tudo full de loot, né? Também tem muito base pequena, né, galera? Porque os caras fazem base pequena aí, como não cabe mais loot na base. Eles ficam fazendo base pequena aí pelo mapa, né, galera? Bom, farmar madeira, Trova, a única coisa que eu faço é que eu pego um motosserra e encho ele com 50 combustível, tá? E aí com 50 combustível eu farmo com ele até acabar o combustível ou então até quebrar o motosserra. Pra vocês verem, dá pra farmar muita madeira, galera. Muita madeira mesmo. Eu não fico aí farmando o dia inteiro, farmando madeira. Depois do dia inteiro eu só farmando sufuro e essas coisas, tá, galera? Então eu farmo, eu pego um motosserra e coloco 50 de combustível e saio pra farmar madeira, tá? Eu farmo até acabar o combustível e praticamente enche a mochila. Então eu vou ir lá comprar um L, né, bem? Então eu vou ficar com as peças já pra comprar o L e também o rastreador. Enquanto isso, enquanto eu for indo lá pra comprar o L lá na Trade Zone, eu vou já junto com a picareta e vou farmando sufuro também, tá? É uma estratégia que eu uso, galera, pra poder adiantar um pouco. Como eu falo pra vocês, galera, quem joga solo não é nada bom, né, bem? Porque você tem que jogar solo dois estrangeiros, tem que jogar, é raidar sozinho, tem que farmar sozinho, tem que fazer cartão sozinho, tem que fazer tudo sozinho. Então, se você puder fazer duas coisas ao mesmo tempo, é muito bom, né, bem? Porque você vai conseguir adiantar muita coisa. Que nem aqui no... Opa, pera aí, eu vou pegar isso aqui de volta. Porque como eu vou comprar a sentinela, troca? A sentinela por quê, galera? Porque como eu tinha deixado aquela base zerg lá que eu tinha raidado, eu deixei a rastreadora lá, galera, e acabei, fui dormir e acabei esquecendo de buscar a sentinela, né, galera? Da rastreadora, aquelas coisas, e a base acabou caindo e dequei, né, galera, e a sentinela acabou quebrando tudo, tá? Isso aqui é, isso que eu vou pegar também. E aí eu acabei esquecendo, né, galera? Agora eu tenho que fazer de novo mais sentinela pra colocar em jarvão de raid, ou então eu ir lá e comprar, né? Como eu tenho muita peça na base, então eu vou pegar essas peças e vou comprar a sentinela lá, tá? No caso, a sentinela é onde você coloca a arma pra virar um rastreador, tá, galera? Só que eu peguei a base. Então eu tô indo lá e já vou aproveitando e farmando sufuro também, né? Opa, aqui que eu falo pra vocês, galera, ó, você... Quando você tá chegando perto da tradezone, você não pode ficar com a arma na mão. Nada que dê dano, tá? No caso aqui, você consegue ficar com essa... Ah, tem um remo também, né? Se não me engano, um remo você consegue. Dá pra você farmar aqui perto, galera. Se alguém bater em você ou quebrar alguma cama sua, alguma coisa, você não pode chegar aqui... O cara não pode chegar aqui perto, tá? No caso, se o cara estiver aqui dentro e ele te bater, ou você bater em alguém com essa fogueirinha ou com a pedra que você consegue pegar na mão também. No caso, o remo também, acho que você consegue pegar na mão. Então, se você bater em alguém aqui dentro ou encostar em qualquer coisa aqui, você tá lascado. Você toma aquele famoso rajada de tiro, bem. E aí você fica com o tempo também pra você não conseguir mais pegar suas coisas de volta, tá? Você tem que esperar um tempão pra conseguir pegar. Bom, galera, já esperando aqui, ó. Comprei a sentinela, olha aí, ó. Quatro sentinelas que eu comprei. Quase cento sentinelas cada uma. E bem do jeito que eu tinha pensado, galera. Realmente, você tem que pagar, tipo, uma taxa, uma taxa essa, né, galera. Pela, pelo frete, né, bem. Pro drone ir lá buscar a sentinela em outro lugar. No meu caso aqui, eu me lasquei, galera. Que eu tive que triturar até mesmo as duas picadinhas que eu tinha na mão. Pra poder juntar as 750 peças, tá? Beleza, comprar o Lzinho aqui, ó. 750 peças, bem. E agora vamos lá, né. Vou cuidar muito desse L aqui, galera. Tem que cuidar dele, porque já nesse servidor aqui, se não me engano, já foi uns 30 L, viu, troca? Pelo amor de Deus, eu nunca vi tanto L na minha vida desse jeito. Ele só gastando peças, galera. Ele só gastando peças. Agora tem, acho que, seis ou sete caras de peças lá na base, galera. Só que logo acaba, né, velho? Você pensa, ah, tem muito, tem muita. É muito, mas uma hora acaba, né, Patinox? Tem uma base ali, galera? Tem, tem uma base ali, ó. Vou descer aqui um pouquinho pra ver. Tem cara raidando ali, parece? Olha lá. Tem cara raidando. Ah, merda, não é raidando, não. Filho da mãe. Ah, Maria, meu coração saiu pela boca agora, tropa. Vou voltar aqui e comprar outro L, né, bem. Fazer o quê? Não tenho o que fazer, né, tropa. E aí, galera, já voltei lá na base. Peguei mais peças. Vim comprar o L aqui de novo. Tive que ir lá buscar meu... A sentinela. Não consegui achar, galera. Infelizmente, não consegui achar meu loot. Resumindo, perdi meu L e também perdi a sentinela que eu comprei, né, tropa. Perdi dois caras de peças aí. Coisa de um piscar de óleo, né. Já estacionei aqui na base. Pô, usei, né, estacionei. Pô, usei aqui na base. Agora vamos estacionar aqui na garagem, né, bem. Vou ficar um pouquinho meio preparado aqui, tropa. Vou formar umas pedras ali rapidinho. E vou colocar um muro aqui em volta da base, tropa. Um muro de pedra. Tem uns caras ali na rodada de guerra e tá passando a posição de raid. Tão falando que vão raidar uma posição. E é a posição que eu tô aqui, galera, da minha base. Então eu vou sair rapidinho, farmar umas pedras ali rápido. E vou colocar um muro aqui em volta, hein, tropa. Porque daí com o muro eu consigo trocar meu VP com eles, né, galera. Eu consigo, pelo menos, tentar segurar o raid aí, né, Platinovski. O problema, galera, que eu não tenho na parte do muro, tá, galera. Eu tenho o portão de pedra, mas eu não tenho o muro de pedra, tá. Então eu sempre tava juntando aqui no cartão rosto, eu sempre conseguia. Só que quando eu conseguia eu jogava fora, né, galera. Porque quando eu não ia colocar muro na base, então eu nem aprendia. Na verdade é que eu pensei que já tinha aprendido, né, galera. E acabei não aprendendo. Então tem que fazer meio rápido isso daqui, tropa. Tem que conseguir de novo o muro alto de pedra pra poder colocar lá na base. Pra aprender também, né. As pedras eu já farmei, tá, galera. Eu farmei 12k de pedra. Eu acho que vai faltar pedra ainda, mas agora a minha pressa aqui, galera, é achar o portão de... O portão não, é achar o muro alto de pedra, né. E tem que ser meio rápido, né. Os caras tá ali faz um tempinho já que os caras tinham falado. Falando que tava... Ia raidar na posição e a posição que eles falaram é a minha base, né, tropa. Então eu tenho que tomar muito cuidado aí. Já sabe, meu bem. Tomar o famoso Platinum. Já foi raidado hoje o Pratinovski. Saiu pra farmar quando voltou o raid tinha... O hack tinha raidado sua base, Pratinovski. Raidou só o gabinete. Platinum. Não chore, Pratinovski. Isso é só o começo, meu bem. Esse aqui, jogar fora, jogar fora. Isso aqui eu pego. Opa, missão no LR. O problema é que eu tô pegando o luxo pros caras, né, galera. Se os caras for raidar ali, do jeito que tá a base, galera, eu não consigo segurar a raid. Porque tem só uma porta na entrada da base, né. Então os caras ficam dois ali na porta segurando e pronto, acabou. Enquanto isso os outros ficam raidando, né. Também se eles raidarem pela porta, eles estão lascados. Que daí vai dar de cara com a parede lá, né, galera. Pô, raidar pelas portas é óbvio, né, galera. Eles não vão raidar pela parede porque são duas paredes de metal de alta, né. Então vai raidar pela porta porque eles vão imaginar que são só porta, né. Eles não vão imaginar nunca o que tem naquela parede. Eu já olhei os níquos dos patinosos ali, ver se eles são BR. Aparentemente parece que não é BR não, galera. E eles estão comentando a rodada de guerra também, comentando em inglês, né, galera. Então eu acredito que não seja BR não, troca, fazendo graça. Mas enfim, vamos ver, né, galera. Vamos ver o que a gente vai fazer ali. Tem que... Eu não consegui achar o muro alto de pedra, infelizmente. Vamos pular aqui. Aqui, galera, a minha estratégia. Eu pulo aqui, ó. E tem a cama lá na frente. Eu já nasço lá de novo e já venho correndo aqui e pego o loot, ó. Tem a cama mais ou menos aqui, assim, galera. Eu tenho uma cama e a mochilinha, galera, aquela... Esqueci o nome dela agora. Aquela mochilinha que você enterra no chão, tá? Eu tenho lá do lado do rasmat... É, do lado da cama tem essa mochilinha. E aí eu coloco o rasmat e volto aqui, galera. Faço o cartão. Aí eu me suicido aqui e já nasço aqui, ó. Aqui, eu pego o rasmat e equivo rapidão de novo. Porque senão você toma aquela radiação insana, né, bem? Bem, vem correndo aqui e pego o loot. Beleza? Aí eu passo por cima da cama lá de novo. Coloco o rasmat lá de novo. E aí eu vou pra base. Lembrando que minha base fica no caminho, tá, galera? Então é por isso que eu fiz a base localizada dessa forma, tá? Então sempre faz a sua base pensada, viu, Platinowski? Aí eu coloquei ali o rasmat de novo. Toda vez que eu fui fazer o cartão, eu passo ali primeiro e desenterro. Olha, tem uns caras aqui, ó. Platin, tá me vendo aqui não, Platinowski? Tá lá triturando as coisas, galera. Acho que ele não tá me vendo. Ué, sumiu? Platin, cadê você, bem? Ah, ali, ó. Parado ali, ó. Vai na cabecinha, ó. Para, fica parado Platin. Tome. Foi na cabeça, toma. Oh, morre, filha da mãe. Que isso, tropa? O cara não morreu, não. Um Tidjaká na cabeça, galera. Que isso? O que é isso? É um cavalo? Ele correu pra cá. Acho que ele morreu, galera. Ué, o cara não morreu, não, galera. Ah, mentira do caramba, viu? Olha o jogo desgraçado. Não, chega Platinowski. Olha aí, galera. Tinha escutado barulho de bomba. Chegando aqui na base, os caras já me mataram, galera. Os caras já tinham chegado aqui na base, ó. Eu acho que eles vão raidar mesmo, tropa. Os caras que vêm aqui raidar, tropa, estão na rodada de guerra reclamando de hack. Eu acho que os caras vêm pra raidar e chegou o hack pra dar contrair raid nesses, tropa. O hack não comentou na rodada de guerra ali, galera. E aqui não tem aquele negócio de você olhar a report, né? Mas esse hack, galera, se for o que eu tô pensando, ele mora mais ou menos por aqui, ó. Ele fez a base dele na água e ele fica andando pela água, tropa. É o hack mais esquisito do mundo. Ele literalmente anda pela água, tropa. Ele acha que ele é Jesus da vida. Platin! Olha lá, ó. E dão que troca tiro um com o outro, ó. E o hack tá só que mata os caras, galera. Ele quebrou o L dos caras ali já. Só o problema tem meu L. Eles raidaram na minha garagem e vão pegar meu L. Eu acabei de comprar o L, tropa. O L tá novinho, o filho da mãe já vai me roubar o L. O problema é que o hack vai pegar o luxo dos caras e vai raidar a parede lá, né, tropa. Os caras mesmo não iam raidar a parede, porque eles iam dar de cara com a parede. Obviamente eles não iam querer gastar luxo na parede, tropa. Numa base solo, sabendo que não... É sem saber que ia ter loot ou não, né. No caso, o hack matou os caras. Então o hack vai usar a bomba, tropa. Até porque ele não vai perder luxo, né. O luxo não é dele. Aí lascou-se bem. Bom, mas ainda nada, galera. Eu tenho as formas tudo aprendidas. E como eu também não sou bom, né, tropa. Eu nasci na cama lá dentro e joguei o luxo tudo no chão, tá, galera. Então se eles não raidarem logo, eles vão ficar sem luxo nenhum, tá. O luxo vai sumir tudo. Já tem mais ou menos uns oito minutos que eu fiz isso. Então eu acredito que eles vão pegar pouco luxo, galera. O luxo de raid mesmo não tem mais, né. Eu tinha gastado tudo. É só mais roupa mesmo. Arma e metal. Nossa, metal de alta tinha bastante, galera. Tinha muito metal de alta no gabinete. Mas eu acho que vai sumir, né. Eu joguei tudo no chão. Deixei só um pouquinho no gabinete. Onde fica a hora ali, né, tropa, no gabinete. Ó, os caras indo embora. Eu acho que já raidaram o gabinete e fecharam a base. Platin! Já tomou o famoso ônibus para nós dois, galera. Fomos raidados, bem. Vou me vingar, Platin!